Para garantir que esta ampla impunidade não seja a realidade do Brasil. E depois da segunda instância ainda teremos bandidos soltos. Bandidos soltos. Bandidos soltos. Esta é a realidade, a dura realidade. Precisa fazer com que os ministros do Supremo reflitam para não permitir que haja esta impunidade na nossa nação. Assim que saiu o voto da ministra Rosa Weber, fiz um post no Facebook alertando que se permanecesse o entendimento que parece ser majoritário do Supremo Tribunal Federal de que a condenação em segunda instância não significará prisão do réu na área criminal infelizmente o amplo direito à defesa vai virar um amplo direito à impunidade no país. Um amplíssimo direito à impunidade que é uma das grandes chagas já existentes no Brasil. A impunidade é enorme no nosso país. E o que nós estamos vendo prestes a ocorrer no Supremo Tribunal Federal é esta impunidade ser ainda maior. É claro que isso decorre também do fato de que temos uma constituição extremamente extensa, prolixa, garantidora, dizem, de direitos, mas que muitas vezes extrapolam inúmeros deveres dos cidadãos, que também precisam ser levados em consideração em uma constituição que visa garantir direitos e garantias fundamentais. Portanto, senhor presidente, essa situação em que hoje nos encontramos decorre também do fato de que o Supremo Tribunal Federal hoje está hipertrofiado em suas funções, julgando dezenas de milhares de processos anualmente, o que é humanamente impossível. É impossível que um ministro supremo possa olhar para trás, para o ano de 2018, e dizer quais foram as sentenças proferidas ao longo de todo aquele ano nessas dezenas de milhares de processos. É humanamente impossível, ao passo que um juiz de uma suprema corte, uma corte constitucional estrangeira, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, pode perfeitamente construir jurisprudência, dar aulas e falar sobre as sentenças proferidas de uma forma muito mais bem informada do que a forma como hoje acontece no nosso sistema judiciário brasileiro. Portanto, nós precisamos trabalhar aqui nesta Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no Congresso Nacional, em particular nessa Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Franciscini, para reduzir este poder do Supremo Tribunal Federal, que hoje está hipertrofiado. Também precisamos lembrar que o bom senso precisa imperar. E o interessante é perceber que o Supremo Tribunal Federal ora interpreta a Constituição de acordo com a sua jurisprudência, ora interpreta pela literalidade de determinados artigos. E, aliás, não quero dizer que o Supremo Tribunal Federal faz isso sozinho, não. Há muitos e muitos casos de ministros que ora interpretam a Constituição de acordo com aquilo que pensam ter sido a vontade do constituinte, ou mesmo pensam ser o atual status quo da sociedade brasileira, e ora, e ora chamam a atenção para a literalidade do texto constitucional, que, de mais a mais, muitas vezes é contraditória, até por ser contraditória, a natureza de uma Constituição, em particular uma Constituição tão extensa, uma das maiores do mundo. Portanto, portanto, esta casa aqui está de parabéns por estar pautando a prisão em segunda instância aqui na CCJ, e garantindo ao povo brasileiro o seu direito de ser representado. Porque volto ao meu post no Facebook quando falei em ampla impunidade. Foi um dos posts que mais bombaram o deputado Alex Manente das últimas semanas, se não dos últimos meses. E pude com tranquilidade dizer aos meus eleitores e àqueles que me seguem nas redes sociais que há em discussão já no Congresso esta sua proposta de emenda constitucional que pode vir a ser aprimorada, e é por isso que estamos debatendo ela, é por isso que estamos aqui debruçados em audiências públicas, para garantir que esta ampla impunidade não seja a realidade no Brasil. Que, aliás, vai ser talvez o único país do mundo se não estará na companhia de mais um ou dois, em que depois da segunda instância ainda teremos bandidos soltos. Bandidos soltos. Bandidos soltos. Esta é a realidade, a dura realidade, que não importa a letra fria da Constituição, precisa fazer com que os ministros do Supremo, que vêm agora a decidir este caso ao longo desta semana, reflitam, reflitam, para não permitir que haja esta impunidade na nossa nação. Aliás, que também prestem atenção no fato de que hoje, depois da segunda instância, apenas pouco mais de 2% dos casos de fato são revertidos. Até porque a questão de mérito já está resolvida nas primeiras duas instâncias. E mais do que isso, mais do que isso, apenas os mais ricos, os que mais têm condições de pagar advogados, caríssimos, vão continuar tendo o seu amplo direito à impunidade preservada. Porque apenas estes, estes conseguem pagar advogados para dentro dos prazos recursais, acessarem um superior tribunal de justiça ou um supremo tribunal federal. Por isso, parabéns, deputado Alex Manente. Conte com este deputado, conte com o Partido Novo, conte com os nossos deputados aqui no Parlamento são a favor do direito, sim, à ampla defesa, mas a favor da sociedade para que não impere a impunidade. A prisão em segunda instância precisa ser realidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Manhattan.